Salve, salve, olha o Ginei de novo! E aí galera, esse videozinho aqui é pra informar vocês que eu já troquei o pneu traseiro O original já foi, né? A despedida do original foi naquele vídeo que eu fiz o borrachão com a nega E... Pra todo mundo que fica curioso, aquele pneu lá durou 8 mil quilômetros, mano O original que veio nela O Pirelli Sport Demon Ele durou 8 mil quilômetros, mas tem um porém Eu usei ele mais agressivo, tá ligado? Dava umas freadas cabulosas de vez em quando Fazia uns borrachão aqui e outros ali Porque eu queria realmente que ele acabasse mais rápido, mano Então a durabilidade dele pode ser maior que isso Eu já vi um vídeo aí de um camarada Que diz ele que o pneu dele original, né? O mesmo que eu tinha Passou de 20 mil quilômetros, mano Só que vai saber a tocada do cara também, né? Então, numa tocada mais forte, igual eu usei ele Apavorando tudo mesmo Durou 8 mil Mas também pra... Não chegou no arame, mas chegou no TWI, né? Que é a marcação aí que indica que já era, mano Ela chegou no limite máximo aí de se usar Aí eu fiz aquele borrachão lá e fudeu o resto Então durou 8 mil quilômetros Eu gostei dele, só que... Eu resolvi trocar, né? Muita gente falando do Diablo Rosso 2 Que é da mesma marca, né? Pirelli também É um pneu bem recomendado aí pra uso urbano, né? Dia a dia Porque ele é um pneu misto, mano Ele é duro no meio e macio nas pontas Então é um pneu aí que te passa uma segurança danada nas curvas, mano E tem a maior durabilidade por ele ser duro no meio, né? Vou dar uma esquentadinha aqui Aí eu paro na volta ali e mostro pra vocês De leve É um pneu aí usado em campeonato também, né? Superbike e tal Categoria aí 300 cilindradas Acima dele é o... O Corsa, né? O Super Corsa E eu coloquei na medida original também, rapaziada Não alterei Coloquei o 130 Aro 17, né? Pneu 130, 70 E eu gostei, mano Deu pra arrastar a pedaleira do mesmo jeito Ele te passa tanta confiança, velho Que eu tô até com medo agora Porque você pode pegar confiança com a moto, né? Mas você não pode perder o respeito por ela E com isso também eu troquei o pino da pedaleira Só que infelizmente não achei o original O original é muito difícil de achar E o que eu comprei Ele é menor Bem menor do que o que vem nela Então o que? Tá muito mais difícil eu arrastar a pedaleira agora Porque Eu já tinha acostumado com aquele limite, né? Eu vou parar ali em cima Eu vou mostrar pra vocês aí Então eu já tinha acostumado com aquele limite Aí agora é bem menor Então eu tenho que tomar cuidado Porque Acaba passando aí do... Da curva do pneu, tá ligado? Então é perigoso sair de traseira Então eu diminui bem aí as arrastadas Até parei de fazer esses vídeos assim Porque Já tava ficando sem graça, né, mano? Só arrastar a pedaleira Arrastar a pedaleira Mas já arrastei esse aqui também Já arrastei esse pino paralelo aqui Mas uma arrastada eu quase acabei com ele, mano Ele é menor E a ponta dele é bem pequena Não tem aquela bolinha Vou parar aqui e mostrar pra vocês Ele tem um design até bonito Vou mostrar aqui Parar aqui nessa beirada É um risco Aí, ó Rosso 2, ó Como é que ele é bonitinho, mano Ele é até top Curti pra caramba, mano Aí de cá O que eu tava falando, ó lá Dá meio dedo agora, ó Tá vendo? A parte mais preta é onde eu já deitei Pra arrastar ela aqui, ó Pra vocês verem, ó Tá arrastada Aí esse pino, ó lá É bem menor do que o pino original Que vem nela, tá vendo? E ao invés de uma bolinha Ele tem só essa cabecinha aqui embaixo, ó Não é uma bolinha mesmo Então tá bem difícil agora de arrastar Mas estamos arrastando, né? Juntos e vocês sabem como é que ele é E é isso que eu queria mostrar, ó A marca aqui, ó Tá bem perto da beirada do pneu Tá vendo, mano? Então já fica perigoso Já deitar muito Mas é isso aí, o pneuzão, ó Pra quem tem phaser também Eu recomendo Muito bom E assim, rapaziada É igual o VH falou comigo uma vez Muita gente aí Investe em equipamentos de segurança, né? É, luva Um macacão top aí De uns Cinco mil conto pra mais Um capacete aí De dois mil baras pra cima Aí quando você vai ver O pneu do camarada É um pneu ruim, mano Principalmente de quem Anda de motospeed, né? Tem que ter um pneu bom, mano Porque pneu também é segurança, mano O que eu mais aprendi aí Nesse mundo das duas rodas É que o pneu conta muito também, velho Muda demais a moto, velho Ó Muito top esse pneu, mano Eu tava devendo fazer Esse videozinho pra vocês aí Então espero que tenham gostado Só falando um pouco mesmo Sobre o pneu Porque pra sentir mesmo O que a gente tá falando É só comprando um, mano Pra vocês ver que Realmente ele é top Esse aqui saiu no valor De 314 reais Comprei na internet No site dela Via Inclusive foi o VH também Que me informou aí Me indicou o site, né? Eu vou tá deixando na descrição Lembrando que eu não tô ganhando Nada com isso Só que o meu vídeo Meus vídeos aí Cês sabem que Eu sempre dou dicas, né? E tal E o que que custa, né, mano? Já era Vou deixar a dica pra vocês aí É um ajudando o outro Eu não troquei o dianteiro ainda Inclusive isso também é perigoso, né? Que eu tô com o pneu bom atrás E tô com mais ou menos na frente E o da frente Querendo ou não É o principal, né, mano? É o que segura nas curvas e tal Mas o da frente Tá muito bom pra eu trocar agora, mano Então Gastar essa grana agora Ia ser pra desperdiçar mesmo Eu vou usar ele até acabar E depois eu coloco o par Aí eu vou usar sempre o par Diablo Rosso 2 Mas não deu diferença na moto Não mudou nada aí, ó A moto tá macia Do mesmo jeito pra curvar, ó Ficou muito bom, mano A única diferença é essa, né? Que o de trás é misto Da frente é normal E o de trás também é radial, né? Muda aí umas coisinhas Na composição dele Eu não sei falar o certo Mas o radial é melhor Dizem que dura mais Do que o pneu normal, né? Inclusive O Fabrício lá de Goiânia Falou que um amigo dele Tem a CB Twister, né? Que ela já vem com esse pneu de fábrica E a dele já tá bem rodada já E nem quadrado o pneu não ficou, mano E o meu com uns 3 mil quilômetros Já tava quadrado, velho Original Então se esse aqui foi isso mesmo, mano É bem melhor comprar esse aqui Pagar mais caro E pegar esse aqui de uma vez Que te dá mais segurança Estabilidade Por mais que seja mais caro, né? Mas é bem melhor Então vamos fazer esse teste aí Tomara que dê certo, né, mano? Que é um pneu que eu gostei pra caramba E se durar é melhor ainda, né? Então fica essa dica aí pra vocês Quem tá prestes a trocar de pneu aí, mano E quiser testar Eu recomendo Tem pneu mais barato, lógico Tem pneu aí de 200 Dá de 150 reais pra fazer, mas O pneu não dura Talvez é um pneu ruim também Tem instabilidade em uma A moto fica estranha Então eu resolvi investir essa grana aí Colocar um pneu da hora, mano Principalmente que a gente abusa um pouco nas curvas, né? Então vamos abusar com um pouquinho mais de segurança Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo Deixa aquele like aí Seu comentário E sempre que eu for trocar nas peças Vocês já sabem Eu vou informando vocês de tudo aí Pra todo mundo ficar ligado Nos preços melhor e tal Então eu vou fechando esse vídeo por aqui Deixe seu like Seu comentário Nossa senhora, tá ventando demais Tá até difícil falar E é nóis Até o próximo vídeo aí Valeu! Tchau! Tchau!